Bom pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. Seis temas no total, dois deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro, ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título. A Rússia observa a OTAN atolada. E eu falo isso por quê? Porque já me parece bastante evidente que existem dois caminhos possíveis para o projeto Ucrânia. Nem vou falar o projeto Zelensky, porque o projeto Ucrânia como ferramenta da OTAN contra a Rússia é algo bem maior do que o Zelensky. O Zelensky é apenas uma etapa desse projeto. Me parece que é uma etapa que já está chegando ao final. Ou a OTAN faz alguma coisa para mudar o panorama na Ucrânia, inclusive o panorama envolvendo a etapa Zelensky, ou se não, o projeto vai naufragar completamente. Existe uma pane geral instalada no projeto Ucrânia, que é algo que precisa ser observado. E olha que aqui no canal eu tomo todos os devidos cuidados para não fazer observações precipitadas, mas a quantidade de problemas que a OTAN foi acumulando na Ucrânia e que tem uma difícil resolução, a quantidade é tão grande que a OTAN vai ter que fazer um malabarismo enorme para conseguir manter o seu projeto. Com o Zelensky já não me parece algo sustentável. Não estou falando ambientalmente, estou falando em termos de manutenção da ordem das coisas. A figura do Zelensky já é uma figura problemática, sempre foi, mas agora está se tornando uma figura insustentável no poder. Embora eu seja tentado a trazer a todo momento aqui, tentado porque eu cruzo com as informações, eu tenho vontade de compartilhar elas, mas eu acho que seria imprudência compartilhar rumores. Mas a quantidade de rumores em torno da figura do Zelensky e os atritos que ele está tendo com o meio militar, com o seu comando militar e figuras no meio militar, é uma coisa absurda. O clima no governo ucraniano já é péssimo, existe todo tipo de rumor e eu acho que nos próximos dias aí a OTAN terá que intervir e fazer algo mais diretamente, caso contrário, o seu fronte, o seu projeto ucrânia pode se esfacelar completamente. E dependendo da forma como aconteça essa perda de controle, a coisa pode ficar bastante feia para a Ucrânia e para a Ucrânia não, mas para o governo ucraniano, governo Zelensky e para a OTAN. A Rússia está apenas observando. Por isso que eu coloquei a Rússia observa, porque a Rússia agora é a dona do tempo, ela é a dona da situação, o tempo está do lado da Rússia. Quem precisa controlar a situação é a OTAN e vai ser difícil controlar essa situação aí. Trago a seguinte matéria da Forbes, sempre trazendo mídia corporativa para ver se os algoritmos aí... Não sempre, tem algumas matérias que eu simplesmente não encontro na mídia corporativa, por motivos óbvios, mas dentro do possível eu tento mesclar algumas discussões aqui com a mídia corporativa para ver se os algoritmos ajudam a gente, já que a mídia é tida como a verdadeira. Tida, só tida mesmo. A Câmara dos Estados Unidos aprova um projeto de lei provisório que evita a paralisação do governo, chutando a questão da pane do governo para janeiro. Aí vocês podem me perguntar, o que isso tem a ver? Está falando de Ucrânia, coloco uma foto do Biden aí com uma cara de bunda, me perdoe a expressão, e pensativo aí, preocupado, e uma matéria sobre a Câmara dos Estados Unidos, eu já digo para vocês o que tem a ver. Se tem alguém que estava observando essa votação, que está observando essa discussão com toda a apreensão do mundo, é o Zelensky, porque a maior ou menor fidelidade ao governo, ao governo dele, por parte das figuras que compõem a sua base, depende diretamente de decisões como essa aí. trago ali nas letrinhas vermelhas a parte que cabe ao Zelensky desse latifúndio aí, né? O projeto foi aprovado na Câmara, vai para o Senado, onde provavelmente vai passar, segundo discussões que acontecem na política dos Estados Unidos, e o Biden vai dar a canetada. O projeto foi aprovado sem a previsão de apoio à Ucrânia. Isso aí é um desespero para a base do Zelensky e para o próprio Zelensky. Para manter o seu apoio, o Zelensky ele precisa permitir todo tipo de roubalheira, corrupção, rapinagem, para que o apoio a ele continue. A fidelidade, por isso que eu falei, a fidelidade aos Zelensky depende de uma série de benefícios que várias figuras do governo ucraniano, do empresariado, etc, etc, vão ganhar com a sua participação num governo catastrófico para a Ucrânia. tem muita gente ganhando dinheiro na Ucrânia, não é a boa parte do povo. O povo ucraniano está ficando aí praticamente sem país para viver. Agora tem setores ganhando muito com isso, uma quantidade enorme de corrupção no setor de defesa, como eu trouxe vários casos aqui para a gente discutir ao longo de todo o conflito. Então a fidelidade ao governo Zelensky depende o quê? De... dos Estados Unidos e dos membros da OTAN abrirem a torneira e deixar o pessoal roubar de balde. Segundo ponto, letrinhas azuis. O projeto deve passar no Senado, pois a Casa Branca o espera para ser assinado, para não ter um blackout nos Estados Unidos. Ou seja, já tem o ok do Biden. É mais ou menos, isso é a discussão que corre nos Estados Unidos, é mais ou menos como se o Biden tivesse visto que é inútil tentar forçar essa questão da Ucrânia, porque me parece que muitos setores políticos ali, vários congressistas não estão muito dispostos a isso, porque não existe na sociedade dos Estados Unidos uma grande predisposição a continuar apoiando o fato dos Estados Unidos bancarem a continuidade do projeto Ucrânia, porque é um projeto que não deu retorno. É um projeto evidentemente fracassado, a contra-ofensiva ucraniana foi um fiasco total, um fiasco muito pior do que qualquer pesadelo que a OTAN tenha tido. Eu falei várias vezes aqui que a contra-ofensiva ucraniana tinha tudo para ser um desastre, mas nem no pior cenário que eu pintei para a OTAN a coisa era tão ruim quanto saiu no final das contas. Foi um fiasco completo e surpreendente, mesmo no pior, surpreendente para a OTAN, porque o que a OTAN costuma fazer? Ela pinta cenários e ela vez ou outra publica esses cenários e eu discuti com vocês várias vezes, mas nenhum daqueles cenários pintados era tão ruim quanto esse que está aí. Então, o fracasso da contra-ofensiva foi tão retumbante que agora creio que a OTAN não tenha se preparado para um cenário tão ruim assim. Letrinhas azuis. A presença do apoio à Ucrânia poderia levar, a presença do apoio à Ucrânia no projeto, esse que foi aprovado, poderia levar a votos contrários dada a impopularidade da pauta. Então, tira isso aí da discussão, a gente aprova e deixa a máquina funcionando e depois a gente tenta discutir separadamente isso aí, o que também é muito complicado. Já teve proposta de tentar colocar o jabuti ucraniano dentro do projeto de apoio à Israel, foi rechaçado, não, não. Israel é Israel e Ucrânia é Ucrânia. Os helenses que já estavam vibrando, né, já iam pegar carona e ir com o lobby israelense, mas não rolou. É muito provável que o próprio lobby israelense tenha pressionado a não colocar junto para que a coisa andasse com mais velocidade. Então, a gente vê o quê? Um Zelensky que era convidado para participar de vários eventos, agora tem que ficar esmolando no telefone para as pessoas falarem com ele e toma toda hora uma porta na cara. Pelo que eu sei, agora ele está atrás do Donald Trump, né? Então, quer conversar com o Trump, quer que o Trump converse com ele pelo menos por telefone, já que é muito pouco provável que ele converse presencialmente, se em momentos de popularidade maior do Zelensky muita gente já evitava ele, agora, meu amigo, a coisa vai ficar bem difícil para ele. Trago aí mais uma matéria sobre o cenário catastrófico para a OTAN. A União Europeia pode não cumprir a meta de entrega de um milhão de projéteis para a Ucrânia, diz o Josep Borrell, que é o mais alto diplomata da União Europeia, o cara das relações exteriores da União Europeia. Vocês podem perguntar, Tiago, tu já não falou isso? Eu falei isso vindo da boca do Boris Pistorius, que é o ministro da defesa da Alemanha, e salvo engano eu falei disso ainda ontem, ontem ou anteontem. Então, significa o quê? Que quando várias figuras que têm cargos importantes na máquina europeia ou de países europeus falam as mesmas coisas é porque o cenário é esse aí mesmo. Eu estou trazendo isso para reafirmar um cenário. Então, o Boris Pistorius, que é o ministro da defesa da Alemanha, já falou que não vai dar para cumprir prazo e agora o Josep Borrell ele reafirma isso aí. Então, a gente tem aí uma repetição de falas que demonstra o cenário desgraçado no qual a OTAN se encontra no que tange a questão da Ucrânia. trago ali as letrinhas vermelhas. O Josep Borrell reafirma o que já havia sido antecipado pelo Boris Pistorius que falou inclusive em um estado patético da indústria bélica europeia. Então, o estado patético não são palavras minhas, são palavras do Boris Pistorius. O Boris Pistorius está muito longe de ser uma figura anti-OTAN, muito pelo contrário. O ministro da defesa da Alemanha ele é um cara elogiado pela OTAN, ele subiu ao cargo depois da queda da ministra da defesa anterior que não vinha fazendo aquilo que a OTAN esperava, não sei se por incompetência ou por vontade política mesmo, que seria inclusive louvável, mas o fato é que a OTAN queria alguém que abraçasse mais a causa Ucrânia e o Boris Pistorius entrou nesse cenário, tanto é que quando saiu a ministra da defesa da Alemanha, eu até comentei o Lloyd Austin que é o cara da defesa dos Estados Unidos está indo à Europa, isso aí vai ser discutido para que a escolha seja uma escolha 100% da confiança da OTAN e veio o Boris Pistorius se o Boris Pistorius está dizendo que a indústria bélica europeia encontra-se num estado patético, isso não é nada diferente do que vários artigos da própria OTAN têm apontado, é justamente esse cenário de caos logístico que está se apresentando e do outro lado a gente tem uma Rússia cada vez mais sólida em produção de munição e armamentos, então é um cenário desesperador para a OTAN. aí a OTAN tem um projeto de abrir vários frontes quando na verdade ela não conseguiu nem vencer o fronte na Ucrânia. Uma guerra hoje envolvendo a Europa e a Rússia seria uma catástrofe completa para a Europa. Então é evidente que o povo europeu está se posicionando como está contra o aprofundamento disso aí porque seria uma catástrofe para a Europa. Para a OTAN seria uma catástrofe. letrinhas verdes o último ponto ali, terceiro ponto o Boris Pistorius não, o Josep Borrell da União Europeia ele disse que países membros da OTAN ou da União Europeia terão que garimpar em seus estoques para achar mais munição. Ou seja, o pessoal vai ter que fuçar nas gavetas de cueca, de calcinha, vai ter que ver se consegue encontrar uma bala perdida ali no dentro da gaveta do porta-luvas do carro para conseguir mandar para a Ucrânia porque a situação é realmente muito complicada. E claro, os países precisam tomar o cuidado também de não ficarem completamente desguarnecidos. Então a gente já vê vários países dizendo, eu falei do caso da França, a gente não vai mais mandar direto do nosso estoque e a gente vai começar a colocar a Ucrânia diretamente em contato com a indústria bélica francesa. Isso aí é uma outra questão. aí vai depender dos prazos dados pela indústria bélica europeia. Inclusive quem puxou isso aí foi o governo polonês que era entusiasmado apoiador da Ucrânia mas aquela questão dos grãos e o cenário eleitoral acabou mudando o comportamento do governo polonês. Continuamos, continuamos. Olhem essa matéria que eu trago. Kiev, ou seja, o governo aqui estão se referindo ao governo Zelensky diz que a Ucrânia e a Rússia poderão nunca assinar um tratado de paz o que é completamente diferente de dizer que esse conflito vai durar para sempre. Na verdade o que o Kirill Budanov que é o chefe da inteligência ucraniana está apontando é um caminho para tentar sair honradamente ou menos indignamente desse conflito e convém para todo adversário para todo combatente astuto sempre deixar uma porta de saída honrosa para o adversário porque senão ele pode cair no desespero e forças em desespero tomam medidas às vezes inesperadas e acho que a Rússia é um pouco provável que ela vai cometer esse erro lógico se eu estou falando aqui imagina vocês que a inteligência russa já não sabe então o fato é a Ucrânia está tentando abrir portas para sair dignamente disso aí que é uma situação muito enroscada a Ucrânia bravateou que ganharia que poderia apostar nela que ela daria resultado e agora está aí toda estrupiada tentando ficar com um pingo de dignidade letrinhas azuis o chefe da inteligência ucraniana Kirill Budanov disse que mesmo com o fim da guerra um pós-cessar fogo a Rússia e a Ucrânia podem não assinar nenhum tratado de paz o que não significa que o conflito vai continuar seria uma saída assim a Ucrânia sair mas eu saí porque estava morrendo muita gente dos dois lados eu já não queria mais matar russos então vou ficar na minha para tentar uma saída menos desonrosa mas vai depender muito da OTAN que tem setores que querem que a Ucrânia se desgaste até o final e agora tem um outro problema para a Ucrânia que é o fato da Rússia não ter pressa o negócio não tem pressa porque o governo ucraniano está colapsando está a briga do setor civil com o setor militar a OTAN está aí a logística já está toda desgraçada por que a Rússia teria pressa nesse caso a Rússia vai ter que topar isso aí também agora não sei se é negócio para ela topar isso agora ou deixar a Ucrânia colapsar completamente letrinhas vermelhas parece ser uma tentativa de pedir um cessar fogo mantendo alguma dignidade pública me parece ser isso a fala do Buda 9 letrinhas verdes existem rumores de que o chefe da CIA o William Burns está visitando a Ucrânia para conversas são rumores eu procurei muito nos mais variados canais de mídia tanto alternativa quanto quanto corporativa e confesso para vocês que eu não achei muita informação sobre isso ouvir mais coisinha trelelê de rede assim né vi uma ou duas fontes mas sabe como é que é a gente sempre tem que tomar cuidado com as fontes então vi que tem aí rumores pode ser que seja verdadeiro mas a quantidade diminuta de fontes confiáveis que estavam falando sobre isso foi tão pequena que eu preferi falar para vocês que são rumores porque senão a gente dá barrigada aí não é muito bonito isso aí então são rumores se se confirmar beleza passa a confiar mais nessas fontes aí que estão falando sobre isso mas eu sempre tomo muito cuidado tá aí o Budanov que é o cara que pode estar abrindo uma porta para tentar sair dignamente se eu não me engano o Budanov foi até cotado para ser o ministro da defesa da Ucrânia ele é o cara ele é o chefe da inteligência ucraniana continuamos aí no mesmo assunto letrinhas azuis os atritos entre o governo Zelensky e o comando militar estão crescendo e pode haver perda de controle da situação para a OTAN de forma que se a coisa colapsar demais não tem como a Ucrânia botar o boneco de pé de novo não tem como a OTAN botar o boneco de pé aí é uma catástrofe aí a Rússia pode acabar passeando e cumprindo atingindo objetivos que ela nem tinha colocado como preferenciais mas dada a facilidade com que a coisa pode se dar letrinhas vermelhas o tempo agora está ao lado da Rússia porque tem o desgaste militar da logística da OTAN e a crise política para o Zelensky então está na mão da Rússia agora ela está jogando com o regulamento de baixo do braço o que ela pararia agora? em outros momentos onde parecia que a OTAN tinha mais vigor até caberia mas foram momentos muito pontuais esse vigor da OTAN e da Ucrânia no geral a Rússia sempre teve uma posição muito favorável eu sempre falei isso e vinha sempre os bonecos aí os robozinhos da OTAN que são humanos são humanos mas eles são tão controláveis que dá para chamar de robozinho muito embora eu sempre fale o robô segue lógica esse pessoal não sempre dizem ah isso aí é propaganda russa mas eles devem continuar falando a mesma coisa que a Ucrânia vai ganhar esse pessoal é bem pancado letrinhas verdes o corte da ajuda para a Ucrânia por parte dos Estados Unidos União Europeia não sei pode levar a uma queda da lealdade política ao Zelensky que está ligada à questão do dinheiro roubem aí mas continuem do meu lado isso seria problemático para o Zelensky e aí agora o outro fronte no qual a OTAN está cada vez mais entrando que é Israel e Israel está descontroladamente gerando um caos enorme a partir da situação em Gaza a ponto de o Líbano daqui a pouco vai ser tragado para isso o Hezbollah pode entrar nesse conflito aí a coisa pode começar a ganhar uma projeção que a princípio não sei se isso não era esperado já mas isso já deve estar no cálculo militar de Israel e da OTAN com certeza mas havia o objetivo por parte pelo menos dos Estados Unidos me parece garantir que Israel esvaziasse Gaza na sua matança no massacre que está promovendo é dissuadindo outros a não se envolverem só que eu não sei se isso vai ser possível isso é uma conduta criminosa dos Estados Unidos ninguém veja o humanitarismo de Estados Unidos tentando manter um ambiente de paz na verdade o que os Estados Unidos estão fazendo é dando lastro ao massacre em Gaza os outros querendo se envolver os Estados Unidos de guarda-costas de massacre de Israel em Gaza é isso que está acontecendo não vejam nada de humanitário nos Estados Unidos a questão dos Estados Unidos é técnico-estratégica eu tenho controle das variáveis ou não quanto mais variáveis ir jogando nesse conflito mais difícil fica saber o resultado trago a seguinte matéria Israel ameaça com caos os vizinhos nada que os vizinhos já não saibam sobre Israel a história de Israel é isso aí é levar caos bagunça é um é um fronte dos interesses anglo-yankis aí no Oriente Médio letrinhas ou letrinhas não matéria da Reuters mídia corporativa vamos ver se os algoritmos aí projetam a gente Israel alerta o Líbano que pode transformar Beirute em Gaza está ameaçando aí e a julgar pelo que Israel fez em Gaza e pelo histórico de Israel convém não achar que isso é bravata e isso não é nada bonito não é verdade a gente está falando de Israel ameaçando mais o massacre de civis é isso que a gente está vendo é por esse tipo de fala e por outras milhares de falas que está cada vez mais difícil para a mídia defender Israel algumas tentam mais mais descaradamente mas são mídias que normalmente não tem nenhum pudor mesmo outras de uma maneira um pouco mais cuidadosa até porque a mídia corporativa nunca vai massacrar Israel se eles estão trazendo problemas e atrocidades de Israel é porque está impossível esconder ainda bem que tem internet então torna difícil esconder isso aí então tem que falar alguma coisinha para não perder tanta credibilidade mas é muito difícil esconder defender Israel hoje em dia é preciso ser muito fanático para defender o que Israel está fazendo está aí no mapa Israel pintado de verde territórios palestinos em laranja em especial a faixa de Gaza circulada em vermelho um círculo vermelho ali e o Líbano em amarelo porque está envolvido nessa discussão que eu estou fazendo ao norte de Israel que é de onde é o Hezbollah o Hezbollah é um grupo libanês letrinhas vermelhas o ministro da defesa de Israel faz ameaça para tentar dissuadir o Hezbollah essa aqui é a ameaça isso que a matéria apresenta olha o Hezbollah que não se envolva porque senão a coisa pode ficar feia para todo o povo libanês então tentando fazer o povo libanês pressionar o Hezbollah a não se envolver no conflito no conflito não no massacre que Israel está promovendo o próprio Hezbollah já colocou como eu coloco ali nas letrinhas azuis o Hezbollah já disse que a linha vermelha é o risco existencial do Hamas ou seja se Israel colocar em risco a continuidade do Hamas o Hezbollah pode entrar no conflito por uma questão de correlação de forças porque primeiro Israel pega o Hamas se reorganiza pega o Hezbollah se reorganiza então pode ser que o Hezbollah não queira pagar para ver olha se Israel já está aí já está no vamos aproveitar agora e vamos porque depois eles se reorganizam e aí como é que fica aí começa a provocar daqui a pouco encontram uma motivação de autodefesa e direito de resposta para meter o louco no Líbano como é que fica a coisa porque é a mesma coisa que estão fazendo em Gaza autodefesa direito de resposta aqui e buscam alguma desculpa cabível para tentar fazer o injustificável que é esse massacre que estão cometendo em Gaza mas claro entre o Hamas e o Hezbollah existe um abismo o Hezbollah é muito mais forte tem muito mais armamento é muito mais preparado é outra parada nem se compara o Hezbollah com o Hamas uma coisa é vencer o Hamas e mesmo assim Israel está suando o bigode outra coisa é vencer o Hezbollah é outra questão bem diferente até porque isso vai disparar uma pressão tão grande regional que é muito provável que outros agentes entrem nesse processo massacra a faixa de Gaza agora vai massacrar o Líbano e aí todo mundo vai começar a pensar o próximo pode ser eu letrinhas azuis dias atrás o ministro da agricultura de Israel disse que é natural que uma área densamente povoada seja esvaziada pelos ataques porque tem muita gente no caminho de Israel então vão morrer mesmo então cara as coisas que os representantes do governo de Israel dizem são tão brutais que parece que ele está falando assim de destruir um boneco de massa de modelar é uma pessoa na verdade que ele está falando de pessoas de milhares de pessoas então essa desumanidade que a gente vê aí do estado de Israel é tão grande que eu vi o Roger Waters o músico falando sobre a sensação que ele teve quando ele foi em Israel o desconforto que ele teve vendo o comportamento arrogante e desumano das tropas israelenses e do governo de Israel em relação aos palestinos que ele falou fica imaginando se eu fosse um palestino de que maneiras não me tratariam então é esse tipo de coisa todo mundo está podendo ver o que é o estado de Israel entendeu isso é o estado de Israel matéria da Reuters e aí o cartão de visita de Israel que é destruir o hospital os hospitais em dificuldades do Líbano podem entrar em colapso se a guerra aumentar temem os médicos então me parece que Israel está com um trabalho especial focado em hospitais cartão de visita a faixa de Gaza está ali como é que tu sabe eu estou destruindo tudo que é hospital e o Líbano o Líbano que se prepara os hospitais que nos aguardem porque Israel gosta de destruir o hospital matar criança mulher idosos boa parte de quem Israel matou não são combatentes do Hamas não são combatentes do Hamas letrinhas vermelhas Israel parece estar fundando uma nova marca registrada sua que é o terrorismo hospitalar então eu estou falando aqui de maneira irônica mas quando os temas são muito repulsivos uma das maneiras que eu tenho de lidar é ironizando porque é algo muito abjeto o que Israel está fazendo não tem como tratar isso aqui sem perder o controle das faculdades mentais isso aí a gente está vendo de maneira televisionada assassinatos em massa é isso que a gente está vendo não sei se você já parou para pensar sobre isso mas são assassinatos em massa televisionados todo mundo está assistindo aquilo ali com a maior naturalidade claro não é nenhuma novidade para Israel ficar matando Palestina aos montes só que nessa escala e assim ao vivasso letrinhas verdes alguém falou sobre isso eu leio tanta coisa alguém aí comentou que talvez seja uma das primeiras vezes não sei se é a primeira vez acho que já aconteceram outras vezes que o massacre aí está sendo televisionado ao vivasso isso aí absurdo completo letrinhas verdes a falência do sistema hospitalar amplifica a escala das mortes porque tu mata crianças e enfermos na medida em que os ataques diretos não matam a ausência do atendimento hospitalar mata as pessoas que precisam desse atendimento então tu aumenta a escala da morte assim como tu ataca um lugar as pessoas que poderiam sobreviver com atendimento hospitalar não recebem o atendimento e morrem também então isso é uma maneira de matar mais rápido as pessoas ah isso aconteceu isso me parece projeto acredite quem quiser que isso aí é uma consequência e não um projeto do Estado de Israel continuamos aí a falar de Israel e os hospitais já tinha falado sobre isso mas quero falar sobre a invasão Israel ataca o hospital Al-Tifa de Gaza letrinhas azuis soldados israelenses invadiram o hospital indo de ala em ala e agindo com violência contra pacientes e profissionais da saúde a organização mundial da saúde disse que isso é inadmissível e qualquer pessoa em sã consciência vê que isso é inadmissível os vídeos são completamente absurdos Israel faz tanta comete tanta atrocidade tanto crime de guerra tanto crime contra a humanidade que a gente está vendo coisas que eu acho penso eu que a gente nem consegue acreditar que é verdade eu acho que honestamente a gente não está pronto para aquilo ali os palestinos vivem isso há muito tempo sabem o que é o Estado de Israel sabem que o Estado de Israel é isso aí agora boa parte das pessoas que estão vendo aquilo acho que elas não estão prontas para isso parece algo tão surreal que a mente demora um tempo para assimilar sabe quando as pessoas entram no Estado de choque o mundo inteiro está vendo isso em Estado de choque e os governantes permitindo isso letrinhas vermelhas Israel alegou estar perseguindo supostos combatentes dentro do hospital sem nenhuma prova é mais uma das histórias fantásticas no Estado de Israel o cara disse tinha lá combatentes a prova o cara põe uma foto de duas armas em cima da mesa então assim tanto é que eu botei letrinhas verdes Israel tem se notabilizado por mentiras fantasiosas histórias fantásticas e fantasticamente mentirosas como aquela questão das armas químicas que acharam um livro um tutorial de como fazer armas químicas com o combatente do Hamas quando na verdade o cara estava com uma biografia de um cara que participou do atentado lá do 11 de setembro inclusive o Herzog foi o presidente o Herzog não é o Netanyahu o Netanyahu é o primeiro-ministro o Herzog o Itzhak Herzog apresentou ainda mostrou ainda o treco impresso que ele não era nenhum tutorial a história dos bebês decapitados que também talvez a primeira grande mentira que foi desmascarada que nunca teve bebê decapitado nenhum isso aí já foi desmascarado e admitido pela própria mídia que veiculou a mentira tem a história do combatente do Hamas com uma cópia do My Camp que estava escondendo num quarto de crianças então é uma história mais mirabolante e maluca do que a outra essa aí é do super bunker com conexões de hiper hipertúneis que tudo estava centralizado embaixo do hospital teve várias matérias aí da mídia inclusive Al Jazeera fez matéria sobre isso mostrou que não tinha nada lá embaixo tinha nem túnel que levava até o hospital você teria uma ideia do tamanho da fantasia israelense para poder destruir tudo com salvo conduto continuamos continuamos a falar de Israel Israel manda mensagens cifradas e eu trouxe duas aqui para a gente discutir porque Israel fala sobre as coisas tem muita coisa que é objetivamente dita e essas são escabrosas as mais escabrosas que eu já trouxe aqui acabei de falar de algumas delas e outras são cifradas eu quero falar de algumas mensagens cifradas aí que Israel está mandando trago a seguinte matéria o exército de Israel afirma tomar posse do parlamento de Gaza e de outros órgãos do Hamas o que Israel está tentando demonstrar é que vai ser governo que vai governar Gaza claro o Netanyahu já falou isso diretamente que quer as forças armadas de Israel administrando a faixa de Gaza só que isso é simbólico ó dominamos aqui e somos governo sempre foi esse o intuito sempre foi esse o intuito não só na faixa de Gaza como na Cisjordânia também na Cisjordânia o governo de fato já é do Ismotrich que é um maluco sionista radical que é o ministro das finanças ele já é o governador de fato da Cisjordânia porque acreditar que o Fatah e a autoridade palestina governam alguma coisa na figura do Mahmoud Abbas é ser muito ingênuo então Israel já governa a Cisjordânia já autoriza todo tipo de barbarismo na Cisjordânia e é onde não está o Hamas só para vocês terem uma ideia o Hamas não está lá e tem barbarismo na Cisjordânia também e nada a ver com autodefesa nem direito de resposta ao Hamas então ali o exército de Israel afirma tomar posse do parlamento e de outros órgãos do Hamas essa é a notícia letrinhas vermelhas está aí o Netanyahu primeiro ministro de Israel Israel destaca a fala por seu caráter simbólico já que tem por objetivo governar Gaza parece foi cifrada muito mal cifrada na verdade letrinhas azuis Israel já deixou claro que também não deixará a autoridade palestina governar aí eu me pergunto não era a autoridade palestina que optou pela via do diálogo com Israel então por que ela não pode governar entendem que não tem nada a ver com seu Hamas com direito de resposta e autodefesa não tem nada a ver com isso tem nada a ver com isso se a questão é buscar o diálogo por que não deixa a autoridade palestina governar eu sei que a autoridade palestina não tem a legitimidade dos palestinos todo mundo sabe disso trouxe pesquisas demonstrando isso aí que mostram que o povo palestino não confia na autoridade palestina mas o cara não quer nem fantoche Israel quer o controle completo da faixa de Gaza e da Cisjordânia também então todas aquelas desculpinhas que a mídia levantou e que Israel vinha dando todas elas estão ruindo porque Israel está deixando o projeto muito claro olhem essa matéria aí o Netanyahu alerta para ataque terrorista no ocidente se Israel perder para o Hamas eu não sei se vocês entenderam essa mensagem é cifrada aí que também é bem mal cifrada vocês acham que é o Hamas que vai atacar que não tem histórico de atacar no mundo ocidental letrinhas azuis a fala do Netanyahu pode conter mais muito mais do que demagogia para testar o conduto para o massacre seria estamos todos juntos nessa a luta de Israel é a luta de todos temos que acabar com Hamas etc 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 mas tem muito mais aí letrinhas vermelhas Israel pode forjar ataques para culpar o Hamas e assim buscar mais apoio de governos no mundo é aquela tentativa assim está muito complicada a situação para o Estado de Israel tanto os governos estão rompendo cada vez mais relações diplomáticas quanto a gente está vendo muita gente boicotando empresas que apoiam Israel tem manifestação de sindicatos grupos organizados trancando o envio de armas portos e assim por diante então existe um grande consenso de que Israel está massacrando palestinos e que não dá para continuar já é consenso isso alguém defendendo a luz do disso é só esses setores mais fanáticos agora existem protestos aos montes e os governos estão cada vez mais se posicionando tanto no mundo islâmico quanto no mundo não islâmico não é só no mundo islâmico que tem protesto contra isso a Israel pode tentar gerar uma bomba simbólica para tentar mudar a percepção e aí pode adotar atentados terroristas para tentar botar na conta do Hamas para tentar mudar um pouco a conjuntura Israel pode forjar ataques para culpar o Hamas e assim buscar mais apoio de governos no mundo lembrando que Israel e Estados Unidos apoiaram o braço da Al-Qaeda na Síria então não seria nenhuma novidade não seria nenhuma novidade mesmo Israel fazer uma coisa desse tipo pode ter atentado pode nem chegar a forjar talvez vão descobrir antes na parceria com alguma polícia federal de algum país um grupo pessoas que estavam recrutando pessoas para atuar isso aí acho que eu vi alguma história parecida com essa pode tanto forjar o ataque quanto o suposto ataque que nunca acontecerá então a questão é justamente essa letrinhas verdes a população no mundo inteiro não comprou a tese de que a luta de Israel é uma luta de todos o Netanyahu está aí tentando forjar a sua versão de a minha luta e o pessoal não está comprando essa edição do Minha Luta do Netanyahu está tentando reeditar o Minha Luta mas não está muito complicado muito complicado não vê o que Israel está fazendo só que não quer ver mesmo trago mais uma matéria aí a Alemanha está no mesmo caminho no mesmo caminho de que no Reino Unido aí está o seguinte a gente já tinha falado sobre isso há um tempão atrás faz meses que eu falei sobre isso aí a justiça do Reino Unido se pronunciou o plano do Reino Unido de enviar requerentes de asilo para a Ruanda é bloqueado pelo Supremo Tribunal Britânico por quê? por motivos variados o Ruanda está aí em laranjinha eu pintei a Ruanda no mapa aí no continente africano a Alemanha está no mesmo caminho de não mandar necessariamente para a Ruanda mas buscando países no continente africano para fazer de centro de triagem tem gente que chama de colônia penal estou usando o termo que a mídia está usando aí letrinhas vermelhas o tribunal entendeu que Ruanda poderia mandar requerentes de volta ao país de origem ou seja que Ruanda não teria muitas prerrogativas para dar segurança para pessoas que estão pedindo asilo não teria prerrogativas para ser um entre aspas centro de triagem o governo de Ruanda criticou disse que sim tem prerrogativas para isso é um acerto que envolve dinheiro logicamente só que a justiça disse que não há condições que Ruanda não tem competência e talvez sensibilidade e talvez nem vontade de receber ser um centro de triagem para o Reino Unido letrinhas azuis a ação foi movida por requerentes de asilo da Síria Iraque Sudão e Vietnã que não se sentem seguros seguros nesses ditos centros de triagem aí quando a gente vê Iraque Síria Sudão acho que vocês devem pensar a mesma coisa que eu pensei e que eu coloquei nas letras azuis ali a máquina de guerra britânica ela é corresponsável por boa parte da bagunça global que faz com que pessoas tenham que procurar o Reino Unido para asilo então é responsabilidade do Reino Unido isso aí a Europa tem vários países colonialistas europeus é muito migrante aqui mas quem é que tornou a vida das pessoas um inferno do outro lado do mundo e faz com que as pessoas tenham que migrar para outros lugares depois então o Reino Unido é corresponsável por boa parte dos problemas migratórios igual os Estados Unidos ah por que as pessoas migram tanto da América Latina para cá então é porque vocês transformam a América Latina no inferno para muitos lugares onde as pessoas não conseguem nem viver lá letrinhas vermelhas o Rishi Sunak disse que irá alinhavar com Ruanda um acordo bastante preciso para parar as arestas e aí sim a justiça liberar ele disse não vou resolver esses problemas o Rishi Sunak esse cara que está aí é o primeiro ministro britânico letrinhas verdes o Rishi Sunak disse que se tribunais internacionais proibirem voos do Reino Unido levando requerentes de asilo para Ruanda o Reino Unido não vai respeitar decisões internacionais e isso é muito ilustrativo de como Estados Unidos e o Reino Unido agem quando organismos internacionais bancados por eles ficam dando pitaco dentro do país dos outros todo mundo tem que baixar a orelha e ficar ouvindo aí quando eles são interpelados por organismos internacionais por desumanidades que cometem aí eles não escutam ninguém é bem interessante essa forma de agir desses países aí só para ficar claro continuamos falando da África porque teve um fato importante importante que merece ser mencionado importante vitória na África por quê? a tomada de Kidau por que a cidade no norte do Mali é tão importante isso é um fato importante não só pelo que a cidade representa mas pelo que isso representa numa conjuntura para o sul global inclusive que é o que eu coloco nas letrinhas azuis ali vou começar pelo segundo ponto a vitória de governos do sul global contra rebeldes terroristas e grupos narcotraficantes é importante por quê? porque isso reduz a bagunça e a possibilidade de forças transnacionais se intrometerem na soberania dos países ah, por que o governo do Mali? porque o governo do Mali essa junta militar expulsou os franceses de lá isso é um movimento anticolonial importante ah, tem que apoiar tudo que eles fazem? claro que não mas o movimento em si é importante a população do Mali apoia a junta militar que está lá é importante esse sentimento anti-francês no continente africano isso é um sentimento anticolonial que precisa ser elogiado não precisa defender tudo que a junta militar do Mali faz para saber que em si o fato é importante ou a gente vai querer que rebeldes muito provavelmente estimulados e bancados por forças colonialistas tomem o controle de regiões do Mali um país só pode se organizar quando ele tem controle um estado só pode se organizar quando há controle e não há movimentos separatistas rebeldes controlando partes sobretudo quando elas são pagas por forças que são ligadas à OTAN não é muito difícil de escolher entendeu de saber que lado que está certo qual que está errado quando tem grupos que são apoiados por membros da OTAN não é muito difícil mesmo mas tem gente que se atrapalha né eu não vou me posicionar tudo bem está aí a localização tem um marcador aí em Kidau no Mali está ali o Mali país africano letrinhas vermelhas a saída das tropas da ONU deixou o vácuo regional que tinha sido ocupado por rebeldes já um movimento bem suspeito porque as tropas da ONU disseram que iam passar a bola para os militares do Mali só que nesse meio tempo as tropas saíram rápido e os rebeldes controlaram aí o governo do Mali que já não estava muito afim de diálogo com as tropas da ONU ele ficou ainda mais desconfiado que acham que com uma boa margem de razão que passaram a bola para os rebeldes para sabotar o governo do Mali continuamos aí então esse movimento é importante porque os caras recuperaram as tropas da ONU saíram os rebeldes assumiram só que as forças militares do Mali já estavam prontas para retomar e retomaram isso é importante claro que isso é importante assim como eu torço para cada país da América Latina resolver os seus problemas contra grupos narcotraficantes e conseguir soberania sobre todo o Estado de forma que um poder consiga um poder que represente o povo consiga garantir paz tranquilidade e segurança para as pessoas que vivem no território eu também torço para que o terrorismo seja derrotado grupos rebeldes bancados pela OTAN sejam derrotados nos mais variados governos soberanos o governo é perfeito não mas ele só vai conseguir fazer uma política própria orgânica quando houver ordem dentro do país quando houver intromissão estrangeira bancando terrorismo rebelde grupo narcotraficante porque aqui na América Latina não achem vocês que o narcotráfico não é bancado de fora para dentro inclusive por forças que dizem combater o narcotráfico a bagunça em países soberanos do sul global abre portas para que forças transnacionais se intrometam aqui para além do próprio problema do grupo terrorismo do grupo narcotraficante em si está aí uma imagem do local letrinhas azuis setores no Mali acusam a França de ter criado em Quidal a cidade em questão uma zona rebelde que impede a ordem e a unidade no país então outro fato importante que deve ser levado em consideração letrinhas vermelhas a junta do Mali expulsou as forças francesas do país lembrando isso é muito importante que a junta do Mali expulsou as forças francesas do país o que representa um movimento anticolonial já falei não é muito difícil tomar uma posição aqui entendeu e letras verdes todo tipo de bagunça favorece a intromissão de forças da OTAN em questões soberanas é uma questão de solidariedade internacional entendeu cada um garante a sua soberania mas quer que os países do sul global sejam soberanos e pra isso a OTAN e o projeto da OTAN e das oligarquias financeiras britânicas estadunidenses precisam ser derrotados e aí o último tema do dia que os vizinhos da China não todos mas uma parte considerável dos países do sudeste asiático estão tentando evitar atritos com a China mas as filipinas elas não parecem estar compartilhando esse sentimento trouxe uma matéria pra demonstrar isso mais uma na verdade Estados Unidos e Filipinas finalizam pacto de compartilhamento de informações para combater a China a matéria continua Washington promete apoio ao mar da China meridional antes da reunião entre o Biden e o Xi Jinping ou seja os Estados Unidos procuram buchas de canhão países pra quem vão entregar uma procuração pra fazer uma guerra por eles e quem observou isso e bem observado foi o primeiro ministro de Singapura que é outra força regional que não quer problemas com a China o primeiro ministro de Singapura disse que as filipinas erram ao buscar conflito com a China isso é uma opinião em boa parte dos países da região tanto é que eu digo países do sudeste asiático que fazem parte da organização de países do sudeste asiático por quê? esses países não querem apoiar a China nem Estados Unidos querem guardar a sua posição e os seus interesses e não querem que essas questões entre ambos atrapalhem o seu desenvolvimento as filipinas já cruzaram há muito tempo a linha de aproveitar a disputa entre ambos pra ganhar alguma força como outros países fazem como por exemplo o próprio Vietnã não é isso que as filipinas estão fazendo há um bom tempo e é isso que perigosamente a Índia vizinha da China também está caminhando pra fazer que é sair dessa linha de explorar os atritos pra entrar praticamente no campo da OTAN não estou dizendo que a Índia fez as filipinas já mergulharam de cabeça a Índia corre um forte risco que seria catastrófico porque é uma importante força do sul global membro dos BRICS que tem uma força militar considerável tem um potencial econômico enorme seria uma grande lástima letrinhas azuis seria segundo o primeiro ministro seria buscar uma briga na qual serão o campo de batalha segundo ele as filipinas estão buscando uma briga só que vão ser o campo de batalha vão ser bucha de canhão a observação do cara das filipinas de Singapura primeiro ministro de Singapura está absolutamente correta concordo com essa observação dele e aí é o momento final do vídeo é o momento de passar o chapéu pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam do canal que querem apoiar que podem apoiar que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos apenas os anúncios propagandas que aparecem ao longo do vídeo não garantem a existência do canal se eu fosse depender das receitas das propagandas ficaria bem complicado o que garante a existência do canal efetivamente é o apoio que alguns de vocês dão e pelo qual eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho aí três formas de apoio vocês podem optar por uma delas e todas as três são bem-vindas não estão em ordem de importância qualquer uma delas é bem-vinda em todas as três em qualquer uma delas vocês optam com qual valor ajudam é uma ajuda solidária ajuda quem pode ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser então é uma escolha de vocês o valor primeira forma de apoio por boleto bancário cartão de crédito pela plataforma apoia-se está aí o endereço do apoia-se é o site do apoia-se é uma plataforma de apoio virtual segunda forma de apoio é pelo pix está aí a chave pix que é uma chave de e-mail tem gente que coloca o número do celular como chave pix número do cpf número do telefone número do cnpj como chave pix eu coloco um e-mail se lá na chave pix vocês digitarem pixverdadeconcreta arroba gmail.com vai aparecer o meu nome que é Thiago e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem o pix é pixverdadeconcreta arroba gmail.com esse é o e-mail a chave pix é um e-mail que é esse aí ou vocês podem apoiar pelo botão seja membro ajuda aqui pelo youtube é um botão que fica embaixo do vídeo tem faixas de valor ali vocês escolhem repito todas as três formas são bem vindas repito também todos agradeço aqueles que apoiam o canal agradeço pela confiança de vocês são vocês que mantêm esse trabalho funcionando vou parando por aqui e tchau pra vocês